A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tinha firmado com o Poder Judiciário um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, para encerrar nesta terça, dia 17 de outubro, as atividades no Aterro do Botuquara, uma região de solo poroso, em cima de um imenso reservatório de água mineral que ainda não foi contaminada. Além disso, o Aterro está muito próximo de áreas protegidas pela legislação ambiental. O Aterro do Botuquara funciona desde 1969. São quase 50 anos. Hoje ele recebe 270 toneladas de resíduos por dia. Metade desse material poderia ser reaproveitada se os pontagrossenses tivessem o hábito de separar o lixo reciclável. PEVs, pontos de entrega voluntária de papel, vidro plástico e metal, existem na frente das escolas municipais e em alguns supermercados, mas são pouco usados. No entanto, o maior problema do atual Aterro é o limite alcançado após cinco décadas. A Prefeitura ganhou mais algum tempo para resolver esse problema, depois de uma reunião na semana passada com o Poder Judiciário, o Condema, Conselho Municipal de Meio Ambiente e o IAP, Instituto Ambiental do Paraná. A Prefeitura interrompeu a licitação que ia ocorrer e ficou de apresentar no mês que vem o texto de um novo edital para ser avaliado por estes órgãos. O termo venceria agora na próxima terça-feira, contudo tivemos uma reunião, uma audiência, melhor dizendo, com a Justiça, com o IAP, com a promotoria, com o representante do Conselho do Meio Ambiente, para que fosse apresentado até dia 1º de novembro, uma nova minuta para a contratação do destino final do lixo, dos resíduos sólidos, melhor dizendo, para o município de Ponta Grossa. Como objetivo principal de deixar mais as claras esse processo. Depois de muita discussão envolvendo a tecnologia de tratamento de resíduos, os responsáveis optaram pelo uso de um aterro sanitário privado. Ficou definido que a terceirização dos serviços através de um aterro privado seria a maneira economicamente viável e ambientalmente adequada para o destino final dos resíduos. Então, nesse meio tempo, vamos fazer uma minuta, com a participação de alguns entes da sociedade, para que possamos apresentar à Justiça, para sua apreciação, de como vai ser esse novo pleito para a contratação, através da licitação do destino final do lixo de Ponta Grossa. Já o novo prazo para encerrar definitivamente as atividades do atual aterro será definido após a análise do texto do futuro edital de licitação. Duas novas células, devidamente impermeabilizadas para evitar a contaminação do solo e da água, foram criadas para receber lixo por mais dois anos. No entanto, o secretário de meio ambiente de Ponta Grossa, Paulo Barros, quer fechar o Botuquara o quanto antes. Os esforços da prefeitura são para que se fejam feitos o mais rápido possível. Contudo, o aterro do Botuquara já foi preparado para receber lixo por pelo menos mais 24 meses. Caso o pleito ocorra tudo bem, acredito que no ano que vem a gente consiga encerrar as atividades do aterro do Botuquara.